O Instituto Federal do Pará, IFPA Campos Breves, está promovendo a quinta edição do Natal Solidário. Doações de cestas básicas, alimentos e muito mais para as famílias do entorno. No total, 95 famílias estão fazendo parte da programação com mais de 250 crianças. Então é todo mundo envolvido nessa ação de amor, de fraternidade, em que podemos atender a nossa comunidade do entorno com cesta básica, com aquela palavra de amor, de carinho. Nós temos o Bazar Solidário aqui, nós temos a Brincadeira Paz Criança, a Brinquedo Paz Criança é uma festa muito bonita, então a gente só agradece essa oportunidade que nós temos de estar proporcionando essa linda festa à nossa comunidade do entorno do IFPA. O objetivo da instituição, além de ajudar a comunidade, é apresentar a instituição pelo lado de dentro para as crianças e os seus pais. Nosso objetivo é que a comunidade conheça o nosso instituto e que essas crianças que aqui estão do entorno possam ser nossos alunos no futuro, porque aqui nós temos curso agora médio integrado, nós temos curso subsequente, nós temos curso de graduação, já temos a primeira turma de graduação e este ano que vem nós vamos incluir mais três turmas de graduação. Então o nosso objetivo é que a comunidade conheça a nossa instituição e que essas crianças que estão aqui possam ser nossos alunos no futuro. Obrigada. 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 Obrigado.